Foi uma tarde de estreias, o vovô no estadual e a primeira apresentação do goleiro Richard e de Roger nesta temporada. Quem não foi ao Castelão, perdeu a goleada que o Alvinegro deu no Verdão da Vila. Os atuais campeões do estadual não deram chance para o time de Paulinho Kobayashi. Nossa equipe tentou até no começo, suportou durante um período, mas acho que talvez pela falta de experiência, de maturidade, nós tivemos algumas situações que nós deixamos escapar e por isso o resultado acabou não sendo favorável, muito menos da maneira que nós esperávamos. Mesmo com o time todo, o reserva ao Alvinegro conseguiu manter o padrão de jogo que o técnico Lisca sempre pede. E aí não teve outra. A tarde de domingo para o Ceará foi mais que uma estreia no estadual. Parabenizar os jogadores que ainda estão um pouco presos da pré-temporada, prontidão muscular, velocidade de execução, ainda está bem abaixo do nosso nível, mas foi o suficiente para a gente ganhar o jogo com autoridade hoje, ser superior ao adversário. Tudo começou com Chico, em uma jogada que saiu dos pés de Pedro Quem, tocou Roger e sobrou para o meia, abriu o placar. E foi ele quem ampliou, já no segundo tempo, em uma jogada rápida de contra-ataque que começou com o Matheus Matias. No primeiro tempo, o Ceará se manteve superior, como esperado, com maior posse de bola, impondo seu ritmo de jogo e dando trabalho ao Floresta. Nesse lance estranho, saiu mais um gol do Ceará, mas não valeu. O Floresta a todo instante tentando empate. Se mostrou perigoso, mas Richard fez uma defesaça. Na cobrança de escanteio, em uma jogada ensaiada, Richard teve que se esforçar mais uma vez. Depois desse chute mal dado de Roger, essa cobrança de João Lucas e essa de Eduardo Brock, todo mundo foi para o vestiário. Na volta para o campo, o vovô completou a goleada com mais dois gols de Matheus Matias. Roger serviu o companheiro na medida certa, só para ele enfiar para o fundo do gol e marcar o primeiro dele com a camisa alvinegra. Matheus Matias ficou tão empolgado que anotou mais um. Uma bomba de fora da área para selar o placar. E não economizou na comemoração. Algumas estreias, como Richard, William, Roger, próprio Matheus, Chico, né? Porque aquele jogo contra o Ferroviário a gente não conta muito, né? A gente não se preparou para aquele jogo, era um jogo atípico para a gente, né? Então acho que está bem, muita coisa ainda no campeonato. E agora vamos nos preparar para a quarta-feira, para uma decisão já de um jogo só e com quase um mês de trabalho, menos de um mês, um mês de trabalho, né? Então nós temos que ser muito assertivos e estar muito bem preparados para essa partida. Ao final do jogo, o Floresta ainda ameaçou marcar um gol, mas ficou por isso mesmo. A vitória do Vozão foi animadora e empolgou a torcida que foi ao estádio.